O Pedro Magalhães, de 37 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Exames periciais confirmaram que ele teria violentado e matado a menina Amélia Vitória, de 14 anos. A análise das lesões e também a coleta dos vestígios biológicos, que mais tarde seriam encaminhados para o Laboratório de Biologia e DNA Forense e que acabariam por comprovar a autoria delitiva, a autoria do crime, crime sexual cometido contra a Amélia Vitória. Com a prisão dele, a polícia descartou a participação de outro suspeito, um pedreiro de 47 anos, com histórico de crimes sexuais, que foi visto de carro perto do local onde o corpo foi encontrado e que chegou a ser detido de forma cautelar. Não encontramos nenhum vestígio biológico, nenhum amargo, nenhum sangue que pudesse ter a ligação da Amélia com o carro do primeiro suspeito. O crime foi esclarecido porque Janildo também tinha histórico de crime sexual. Em 2017, ele estuprou uma outra adolescente no interior de Goiás e estava respondendo em liberdade pelo caso. Amostras do DNA dele foram coletadas na época e tiveram correspondência com o material encontrado no corpo de Amélia. Todo esse material foi trazido para cá, para Goiânia, no domingo e na segunda-feira de manhã já tinha o resultado, excluindo o primeiro suspeito e coincidindo com o suspeito no banco de dados também, dando um match, que é chamado coincidência, com um outro caso de estupro de Rio Verde, de 2017. E com isso conseguiu vincular esses dois casos e trazer um outro suspeito que posteriormente foi confirmado como o agressor dessas duas vítimas. Imagens de circuito de segurança mostram Janildo transportando Amélia numa bicicleta pelas ruas de Aparecida. Desde que o banco de perfil genético foi criado em Goiás, mais de 600 casos de estupro e homicídio foram resolvidos pela polícia. O Estado é o quinto que mais contribuiu com mais perfis para o Banco Nacional em números absolutos. Quanto maior for a base de dados, maior a chance do teste de DNA identificar o autor do crime. O banco de perfis genéticos é uma ferramenta que, quanto maior ela for, mais elucidativa ela vai ser. Então, conforme o nosso banco vai crescendo no decorrer dos anos, desde 2015, ele vai dando mais respostas. Então, a taxa de sucesso de você colocar um perfil e identificar uma autoria, ela vai crescendo ao longo dos anos.